Oi amores, tudo certo? Vou ter com mais um novo vídeo pra vocês E como vocês podem ler aqui no título do vídeo Hoje eu vim falar sobre cronograma capilar Com máscaras capilares da marca Lola Cosmetics Isso mesmo, pra você que é olete de plantão Pra você que é lolito de plantão Que assim como eu amo a marca Lola Então esse vídeo é pra você E pra quem não conhece a marca também fica conhecendo Que eu acho muito difícil E eu separei alguns produtos da marca pra mostrar pra vocês Que dá pra fazer um cronograma capilar apenas utilizando Produtos da marca Lola Cosmetics Lembrando que não é necessário você ter todos esses produtos Esse vídeo aqui é mais pra dar dica É mais pra dar uma inspiração pra vocês Caso vocês queiram alguma máscara específica Pra uma das etapas do cronograma capilar E tem dúvida, não sabe qual é a melhor Não sabe qual comprar Então essas máscaras aqui são inspirações Lembrando que pra montar um cronograma capilar Não é preciso você ter todas essas máscaras Você pode ter uma de cada ou duas de cada Pra ir intercalando Vocês encontram na nossa querida loja parceira Mokirina Beauty Esse aqui é o endereço da loja No box de informações eu vou deixar o link da loja É só vocês clicarem que vocês serão automaticamente Direcionados pra página da loja Utilizando o nosso cupom Denison Diamond De tudo junto Vocês ganham 5% de desconto Ao final de sua compra Essa máscara é uma máscara que eu gosto muito Ela dá um efeito muito bacana De hidratação pros fios Além de hidratar Ela dá uma selada nos fios Deixa o cabelo bem selado Bem brilhante É uma máscara muito bacana Que é a máscara da Lola Drama Cream Essa aqui é a máscara café verde Que tem a proposta de ser um regenerador capilar Corificante Indicada para cabelos oleosos Possui um blend de vinagres orgânicos Na fórmula que deixa o cabelo super selado Super hidratado Bem levinho E tem um alto poder de hidratação Essa versão possui 450 gramas Tem resenha sobre ela aqui no canal Todos os produtos da Lola Que eu vou mostrar aqui São produtos veganos Liberado pras técnicas Snow e low pool Ela possui uma textura consistente Tem um cheiro bem diferenciado Um cheiro assim Muito diferente mesmo Que eu tenho me acostumado com ele Um cheiro meio de tempero E ela é bem branquinha Desmaia muito, muito os fios Assim que você vai aplicando no seu cabelo O cabelo automaticamente vai desmaiando É uma máscara que pra etapa de hidratação Ela super se encaixa A máscara Café Verde Lola Cosmetics Tem uma resenha com detalhes sobre ela aqui no canal Outra máscara muito bacana Que dá um efeito de alta hidratação pros fios Faz uma reposição hídrica muito bacana Faz uma reposição de vitaminas pros fios É a máscara Meu Cacho Minha Vida Da Lola Cosmetics Essa versão aqui é a versão de potão Tem quase um quilo de produto aqui Essa máscara é uma máscara muito, muito bacana Tem uma resenha também completa Sobre essa máscara aqui no canal Como vocês podem ler aqui É Meu Cacho Minha Vida Ela é indicada Ela foi formulada pensando nas cacheadas e cacheados de plantão Porém isso não quer dizer que nós que temos cabelo alisado Quimicamente tratado Cabelo colorido Cabelo que não seja cacheado Não posso utilizar É um creme de tratamento Então qualquer pessoa pode utilizar Pro meu cabelo Que é um cabelo quimicamente tratado Essa máscara Ela dá um efeito muito, muito bacana De hidratação Ela possui uma textura bem molinguinha Tá vendo? Uma textura bem molinha Tem um cheiro muito gostoso Ela possui óleo e água de coco na fórmula Ela também possui óleo de patawá Ela também possui extrato de frutas Possui alguns aminoácidos Porém pros meus fios Ela dá um efeito altamente hidratante O cabelo fica muito leve Fica bem soltinho Fica aquele efeito algodão Sabe? Aquele efeito nuvem Essa máscara aqui dá esse efeito alto de hidratação Outra máscara que é super queridinha Que eu amo de paixão É a máscara Manteiga Gui De banana Da etapa de hidratação Do cronograma capilar da Lola Essa máscara aqui é fantástica Eu tenho um caso assim de amor com ela Muito bafônico Ela tem um cheiro, gente Vocês não tem noção do cheiro que essa máscara tem Um cheiro de banana Que tem vontade de você comer Sabe? Ai que cheiro maravilhoso Gente, engraçado Que essa máscara não tava fechando direito E uma pessoa que comentou aqui nos comentários Muito obrigada pela dica Que era só tirar aquela proteção que vinha aqui Que ela fechava normalmente E agora ela fecha Ela não tá mais passando Muito obrigada pela dica Essa máscara aqui vem com 300 e quantos? 350 gramas Vem nessa canequinha de vidro Também liberada pras técnicas E essa máscara dá um efeito de hidratação Deixa o cabelo extremamente brilhoso Assim, vocês não tem noção do quanto essa máscara deixa o cabelo fantástico Ela possui como principal ativo Extrato de banana, aloe vera e água de coco A máscara aqui eu amo Amo, amo, amo de paixão Essa máscara aqui já é um investimento Porque ela não é tão barata Assim, nas máscaras da Lola Essa aqui é um pouco mais cara Porém, vale a pena cada centavo Vale a pena cada centavo mesmo Passando agora para a etapa de nutrição dos fios Que é a etapa que vai fazer a reposição lipídica nos fios Eu já vou começar falando da manteiga gui, né? Bafônica Que é a manteiga gui de Lola Cosmetics Essa aqui é da etapa de nutrição Ela também é feita de água de coco Possui extrato de abacaxi e manteiga de bacuri Gente, essa máscara tem um cheiro de abacaxi muito, muito forte Sabe? Um cheiro de confeito chachá de abacaxi Ah, que cheiro maravilhoso Dá vontade de você comer Também vem com 350 gramas Tem essa textura aqui bem amoliente É uma máscara que você vai aplicando no cabelo O cabelo automaticamente vai desembarassando Deixa um brilho no cabelo Bafônico, o cabelo ficar seladinho no lugar Super, hiper, mega nutrido Ela dá uma nutrição boa sem pesar, sabe? É aquela nutrição na medida certa Seu cabelo não vai ficar emprestado Não vai ficar colado, não Ela dá um efeito ali de hidronutrição bafônica O cabelo fica muito, muito bacana Então pra você que tá em busca de uma máscara bafônica Pra etapa de nutrição Pode jogar nessa manteiga aqui Uma máscara que eu amo Assim, é uma das primeiras máscaras da Lola que eu testei É a Dream Cream Lola Cosmetics Um dos primeiros ativos dessa máscara É o óleo de argã Depois o óleo de abacate É uma máscara que tem um poder de nutrição bacana Ela também possui alguns aminoácidos e proteínas na fórmula Fica aí entre uma etapa de nutri e reparação Dependendo de como tá seu cabelo Pode ser que ela dê um efeito mais de nutrição Ou mais de reparação No meu cabelo eu sinto um efeito mais de nutrição com essa máscara Faz um bom tempo que toda vez que eu utilizo essa máscara Eu sempre sinto um efeito de nutrição Ela tem uma textura bem consistente Parece uma manteiga realmente Amarelinha assim Tem o cheiro... Ah, maravilhoso O cheiro de torta de limão com abacaxi O cheiro cítrico doce Sabe, maravilhoso É uma das máscaras que eu mais amo da Lola Dou óleo pra ela Que sinto cheio dela Eu lembro do comecinho do blog É uma máscara muito, muito bacana Amo Dream Cream Lola Cosmetics Ainda na etapa de nutrição Eu vou indicar pra vocês a máscara Argan Oil da Lola Essa máscara aqui Muita gente tem dúvida em relação a ela Porque quando eu leio aqui no rótulo Tem formando máscara de reconstrução Essa máscara é uma máscara que tem ativos de nutrição Hidratação e reconstrução Sendo que pro meu cabelo Eu sinto maior efeito de hidronutrição E até uma pegadinha maior da nutrição Ela possui como principais ativos O óleo de argã Possui óleo de coco O extrato de alecrim em sua fórmula O extrato de lavanda Só e proteína E uma série de aminoácidos Essa máscara ela não tem aquele cheiro adocicado Ela tem um cheiro de perfume masculino Ela lembra muito o cheiro do perfume Kayak de Natura O tradicional Um cheiro perfumado assim Cheiro de perfume masculino mesmo E é um cheiro gostoso Ela tem essa textura que parece uma manteiga também Amarelinha E bem consistente A máscara que dá um efeito muito bacana Para o meu cabelo de nutrição Eu amo essa máscara Tem uma resenha completinha sobre essa máscara Aqui no canal Vou deixar linkado no cards e no box de informações Passando agora para a etapa de reconstrução Do cronograma capilar Uma máscara que eu gosto bastante Que me dá um efeito muito bom De reconstrução Na verdade ela é uma duplinha É a máscara Taja Preta Lola Cosmetics Tem a máscara e possui também a queratina em gel líquida Que é uma duplinha de reconstrução bafônica Esse aqui é o spray de queratina gel líquida É uma queratina vegetal Que faz uma reconstrução muito bacana para os fios Sem deixar o fio pesado Sem deixar aquele fio grosso, rígido E a máscara também é uma máscara muito, muito bacana Ela possui uma alta concentração de ativos De proteínas vegetais Que fazem uma reconstrução bacana para os fios Sem deixar o fio grosso Sem deixar o fio rígido É uma máscara que você vai aplicando no cabelo E automaticamente o cabelo vai derretendo Ela tem um poder de emoliência muito, muito bacana Ela tem um cheiro de fruto, sabe? Um cheiro que lembra caju É um cheiro bem frutado, bem gostoso A máscara por si só dá um efeito muito bom para os fios Mas caso você queira potencializar Você utiliza a queratina Outra máscara que eu gosto muito, muito, muito Tem um poder de reconstrução muito boa Faz uma recarga de aminoácidos Bafônica É a máscara Eu sei o que você fez na química passada Também ela em conjunto com o spray Eu sei o que você fez na química passada Eu amo, sabe? Entre as duas Máscaras de reconstrução Entre taja preta E eu sei o que você fez na química Eu prefiro o que você fez na química passada É uma das miradinhas preferidas da Lola Eu amo apresentação Eu amo embalagem Eu amo o cheiro dessa linha É um cheiro muito docinho, sabe? Um cheiro maravilhoso A máscara tem um cheiro de sorvete de coco Que eu amo Bem suave, sabe? Muito, muito bacana Essa máscara tem um alto poder de reparação Ela é uma recarga bafônica De aminoácidos Para os cabelos E o bacana é que ela não deixa aquele cabelo duro Não deixa aquele cabelo pesado Faz uma reconstrução Uma reparação na medida certa Eu amo Eu sei o que você fez na química passada Então para reconstrução Essa linha aqui é bafônica Por último, não menos importante Manteiga de reconstrução Gui De Lola Cosmetics Ela também é feita com água de coco Possui como principal ativo De extrato de papaya E a queratina vegetal Ela tem um cheiro bem gostoso De leite com mamão, sabe? De vitamina de mamão É um cheiro muito gostoso Ela tem essa textura Que assim que você vai aplicando no cabelo O cabelo já vai desembaraçando A textura é bem emoliente Essa máscara, ela faz uma reconstrução Sendo que não é aquela reconstrução power, sabe? Ela tem uma reconstrução mais suave nos fios Porém é uma máscara muito, muito bacana Que eu gosto muito Então amores, eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo rapidinho Com dicas de máscaras capilares Com apenas máscaras da marca Lola Cosmetics Todas as máscaras que eu citei aqui Tem resenha com detalhe aqui no canal Resenha com explicação, explanação das fórmulas Eu vou deixar aqui linkado no card Tem uma playlist com todas as resenhas detalhadas Dessas máscaras que eu citei aqui no vídeo Então qualquer dúvida em relação a essas máscaras É só você clicar na bolinha Que você vai ser direcionado para o vídeo específico E vai poder tirar todas as suas dúvidas Caso reste alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Se você já testou ou tem alguma dessas máscaras Conta aqui qual foi a sua experiência Eu vou adorar saber qual foi a sua vivência com um desses produtos Tá chegando aí agora Não perde tempo Se inscreve aqui no canal Porque esse canal é muito bacana E será um prazer enorme ter você aqui Pertinho de mim Fazendo parte da família Diamond Se inscreve e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas Em todas as suas redes sociais Eu ficarei extremamente agradecido Quero ficar mais pertinho de mim Quer me seguir em tempo real Me segue no meu Instagram E amor, eu vou ficando por aqui Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por tudo Um beijo enorme no coração de todos Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau